Essa história me tira a paz e me faz pensar que não preciso entender ninguém Reflita, escute Amigo da Cabaré Rádio, você está ouvindo Fome do Novo Aqui você ouve um pouco melhor do som alternativo que está sendo lançado agora Esse é o último bloco dessa edição Bloco especial Brazuca Vamos começar com Gax, o projeto solo do carioca Felipe Oliveira Que dá pra jurar que é o Piu Piu cantando Lançou o álbum Naturalidade e selecionei a música Ciclo A propósito, ele é do selo Transfusão Noise Records, que eu adoro A segunda música é do Gaspat Um duo pancado de duas mulheres de Minas, que só se conheciam online Lançou o primeiro single Pandemônio e a letra é imperdível E por último, fechando esse bloco, essa edição com chave de ouro Uma banda chamada Ovo ou Bicho Que é uma espécie de patife band lo-fi e acabou de lançar o single fodástico Trem Um grande abraço Reflita, escute Pra se decidir No final Afinal, no final No final